Música Isso não só não resolve o problema da criminalidade no Brasil, como mascara o encarceramento massivo de mulheres jovens e negras, em sua maioria semi-analfabetas, que compõem o conjunto da população carcerária. Quando a gente fala que quer ter mais cadeia, a gente está dizendo que vai dar mais dinheiro para o empresariado, que tenta aqui no Brasil privatizar o uso das cadeias e a sua instalação com parceria público-privada, que cada vez mais vai dar recursos ao empresariado e encarcerar massivamente a juventude negra. Quando a gente fala que quer mais escola e menos cadeia, é porque a gente quer mais oportunidade. A gente quer viver a nossa vida livre de violência e que seja garantido a não ocupação dos nossos territórios. Porque junto com a maioria, com o encarceramento tão massificado, significa também que tem muito mais assassinatos acontecendo, que tem muito mais arbitrariedades acontecendo, principalmente nas favelas, ocupações do nosso país. A gente quer mais escola, mais lazer, mais saúde e mais oportunidade para a juventude. Porque hoje o que a gente tem, tem sido cada dia mais mortes, menos segurança e menos saúde. Esse não é o mundo que a gente quer. A gente quer avançar e não retroceder. Por isso que somos totalmente contra a redução da maioridade penal. Muito pelo contrário, nós todos estamos aqui em luta por mais direitos para a juventude. Isso a gente só conquista avançando cada vez mais na organização da luta popular. E aí o PT tem papel fundamental nisso. Não só dos nossos parlamentares votarem contra essas medidas conservadoras e nefastas, mas também de mobilizar cada vez mais sua base social para construir avanços, consolidar pautas e um agenda comum que consiga garantir avanços para a sociedade. É verdade.